E aí pessoal é mais um vídeo simples aqui é só para mostrar a roda eu não pintei ainda mas já coloquei a roda pé de galinha na esporte aqui o traseiro aqui ó ficou da hora muito maneiro e vou dar frente aqui também show de bola só tá faltando agora a câmera que tá demorando para chegar é comprei na lia expressa pô tá demorando para caramba assim que chegar vai ter os motovlog nas entregas aí valeu abraço a todos e fui